E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas casuais, estou testando o Nash enfrentando o E-Boot, vamos ver o que isso aí vai dar, o bom do Nash é que ele tem bastante, dá pra dar o Sonic dele, ele é o mestre do Gilly, ele que ensinou o Gilly, os golpes Ah, estou esperta para o E-Book, porque ela tem muito mix-up Pra morrer já, essa menina Ah, logo morrer Vai farofar sozinha Eu quero continuar aqui Uh, errou Tá do outro lado, vai morrer Repete Nossa, agora Agora vai ficar o cara bravo aqui jogando com o E-Book, estou ferrada Tá aqui apelando com o Sonic Eita Fez peca aqui, medo Ah, toma aqui o meu Sonic na cara Vixe O tanto dela é bonito Ah Tentar recuperar isso aqui Toma, meu Sonic Toma, meu Sonic E ela não toma Fez Nossa Vai pra lá Farofeira Eita Ai Não pegou Não Esse é seu E o cara aqui Vai pra lá Vai, tá quase morrendo Só mais um Tinha que dar soquinho mesmo Se não Senão eu ia perder Vamos lá Pra lá Eita Chega Chega desse Funai Vai ter bem que acabou Vai lá E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem seu like Comentem Então até mais Tchau